Esse é um pouco clichê, e eu não gosto de trazer nenhum sentimento de culpa, porque eu acho que não é por aí o caminho mais adequado. Mas quando a gente tem um bebê pequeno, ele percebe de forma sutil o nosso estado emocional. É muito comum eu ver mães perguntando como fazer o bebê dormir, pedindo dicas, pedindo auxílio. E vocês nunca vão ver eu indicar que nenhum tipo de treinamento de sono, ou tortura para bebês, deixar chorando, abandono. Esses métodos cruéis que algumas pessoas vendem por aí. Que é diferente de consultoria de sono, né? Existem algumas pessoas capacitadas que sabem realmente ajudar a mãe a entender a rotina do bebê, fazer ele dormir melhor. Não dá nada a pena deixar chorando. Mas enfim, eu queria dar uma dica, uma dica bem simples, bem rápida, que é a que funcionou melhor para mim. Todas as vezes que eu tentei pôr a minha filha para dormir, até ela ter uns 3 anos. A dica é séria. Para fazer o seu bebê dormir, você precisa se acalmar. Quanto mais eu ficava agoniada para conseguir sair da cama dela, seja colocando numa soneca de urna depois do almoço, seja colocando para dormir à noite, porque a mamãe estava deitada e aí eu queria sair, depois que ela dormisse, né? E a gente desenvolve técnicas ninjas para sair sem acordar o bebê. Depois que ela fez o desmame, ainda assim por um ano, eu continuei deitando ao lado dela, esperando ela dormir para depois sair. E eu percebi que quanto mais agoniada eu ficava, mais pensando em tudo que eu tinha que fazer, nas coisas que eu queria fazer aqui embaixo, alguma conversa que eu queria ter com meu marido, algum livro que eu queria terminar de ler, um filme que eu estava assistindo, um trabalho, um e-mail, alguma coisa, tudo que me trouxesse para longe da minha filha, quanto mais eu estava com a cabeça nessas coisas, mais ela demorava para dormir. Eu notei que o que funciona mesmo, eu baixar o meu cortisol, eu baixar a minha adrenalina, eu colaborar para um estado de relaxamento e calma, e no nível sutil, no nível energético, sem precisar dizer nada, ela entrava comigo. Então, quando eu realmente queria fazer ela dormir logo, eu não tentava fazer nada. Às vezes, quanto mais a gente tenta fazer, mais a gente acrescenta de informação e de estresse. Às vezes, a resposta é não tentar, é não fazer. É parar, simplesmente. É respirar, como se fosse uma meditação. Eu quase fazia uma meditação ali, colocando minha filha para dormir. Se você quer que o seu filho durma logo, para de brigar com o sono dele e com o seu também. Às vezes, ela até cochilava junto. Deita a cabeça no travesseiro junto, fecha os olhos, deixa as preocupações no mundo, lá no mundo, vive só ali aquele momento presente, aquele clichê do curso de mindfulness, assim. Vive o momento presente, esteja ali com o seu bebê, porque se você der isso para ele, ele vai relaxar e ele vai dormir mais rápido. Então, é no momento que você para de brigar, que você para de tentar, aí que você fecha os olhos e você relaxa, você está passando para o seu bebê a mensagem de que, ok, agora eu posso relaxar também. Porque se ele sente que, por algum motivo, a mãe dele que está ali junto, ou o pai que está colocando para dormir também, não está relaxando, então, quer dizer que ele também não pode relaxar. Existe algum motivo para estar alerta. Os bebês, eles respondem totalmente ao nosso estado de espírito. Então, é isso. Se você quer fazer o seu bebê dormir, dê esse momento para você também relaxar. Esteja ali, descansando. Pode até tirar o cochilo junto, mas não fica brigando e não fica tentando. Dá de mamar, deita a cabeça no travesseiro, fecha os olhos e simplesmente esteja ali. Sem... Não adianta só ficar em silêncio. Você tem que entrar nesse estado de espírito também, porque você vai... Você vai vibrar o que você está sentindo. O seu filho vai perceber. Não é nada esotérico que eu estou falando, não. É ali da simbiose. Se você relaxa, ele relaxa também. E aí você vai conseguir terminar essa função e fazê-la plenamente e aí depois sair e poder viver a sua vida noturna, né? Sem filho chamando. Que eu sei que é o momento que a gente também espera bastante chegar. Essa é a dica. Eu espero, de verdade, que vocês tentem. Depois venha que me contasse se deu certo. Mas é isso. Não briga com o sono dele. Não briga com o seu cansaço. Não briga com a sua mente, com tudo que você ainda tem que fazer. Desiste. Desiste da briga. Só relaxa. Se você relaxar, seu filho vai dormir junto também. Porque ele vai ter autorização para dormir. Você vai estar junto com ele ali. E ele vai sentir a confiança e vai sentir o relaxamento vindo de você. E ele vai ser o seu reflexo. Pois me conta se deu certo. Eu espero, de verdade, que vocês consigam dormir um pouco mais. E cada vez mais. Porque um dia vocês vão voltar a dormir a noite toda, eu prometo.